E aí pessoal, aqui quem falou Arcandos e sejam todos bem vindos e dessa vez eu retorno aqui com Super Terraro World E vamos lá galera, nesse episódio aqui eu quero fazer a única missão que eu tenho atualmente Que é essa moça aqui, eu acho que é uma moça, não sei, eu acho que é uma mulher, mulher cega E ela me deu uma quest pra entregar uma torta pra esse cara aqui, beleza? Mas antes de ir lá, esse cara aqui ele dá uma quest, mas eu não consegui pegar porque não tem um level ainda Mas seria interessante eu dar uma explorada nessas minas aqui, só pra explorar um mapa, tá ligado? Só que como isso aqui é uma tarefa meio repetitiva, eu vou fazer em off, beleza? E eu só vou voltar com vocês quando estiver tudo pronto E aí a gente segue lá pra ver o Pool B e tem essa outra cidade pra gente ver o que tem aqui, deve ter mais missão lá, beleza galera? Eu já volto então Holy fuck, cara, olha só, apareceu correndo aqui um o que? O que é isso? É um Goblin? É outro Goblin, velho? Mas de volta, Goblin! Eu já matei você, cara! Que bicho louco, velho! Vem cá, amigo! Ah não, você tá de sacanagem comigo, né? Fui atropelado por uma Slim Pelo menos eu voltei aqui Deixa eu ver o que eu preciso pra vir aqui, que é uma quest Preciso... Blá, blá, blá Se sou um ano... Ah, preciso de fazer outra coisa, mas a quest dele aqui Que ele vai me dar Eu preciso ter nível o quê? É um nível alto, qual é? Eu não lembro, tem que ter nível alto em alguma coisa Beleza, galera? Eu vou dar uma explorada aqui e depois eu volto E aí, pessoal? É o seguinte, eu achei essa cordinha aqui Vamos ver se isso aqui dá pra algum lugar interessante Ai, eu não sei se eu sei que vir por aqui por cima É o caminho menos óbvio, né? Porque às vezes é o caminho menos óbvio que eu tenho que tomar Não, mas vamos ver o que tem lá embaixo primeiro Pode ter algo interessante aqui É uma área, digamos, inexplorada ainda É, tem só água Talvez tenha algo pra cá, cara Tá, peraí Vamos pular aqui Eu sei que tá bem escuro, galera Mas eu não consigo Eu não tenho uma glow stick, tá ligado? Infelizmente eu não tenho Tem que ficar bem escurinho O jogo, né? Não deu nenhum óbvio pra gente matar aqui Aqui dentro do glow stick Na real, todas as coisas que tem nesse mapa aqui você ganha, né? Você não consegue craftar muita coisa Tem como craftar uma glow stick Mas eu não faço nenhuma ideia como Eu sei que eu tô aqui nesse mapa Porque a gente não consegue minerar nada, né? Só naqueles outros mapas Ok Ok, pra aqui A gente vai sair mais ou menos perto, né? Que a gente tem que ir Eu acho, creio eu Ó, a gente já tá aqui em cima Perfeito Aqui fora não tinha chegado ainda Tá Tá slim Eu vou ser mago, galera Vamos lá Tem que lembrar de É um hitzinho Vamos só explorar aqui Uma abóbora Vamos só explorar pra, digamos Ver se não tem realmente nada pra cá Até a cidade Mas não, eu acho que Olha que legal Lugar maneiro, velho Louco Quebrar aqui Espotarada Aqui é a cidade, beleza Então Absolutamente não tem nada pra cá Vamos explorar Cara, maneiro esse lugar, né? Poxa, muito da hora, velho Sai Quebra Ok, vamos lá Eu vou até mais ou menos Onde eu não explorei Vamos lá Aí, voltei, galera É o seguinte Vamos ter que Eu tenho que lembrar de usar isso aqui Pra upar Eu não sei se Meu Deus Eu sou muito Aí eu upei em level marco Eu não sei se quando eu upo Eu tenho que falar em level marco Eu consigo upar alguma coisa? Pontes unlocks Não, eu não consigo Não é que eu vejo o meu nível Pra falar a verdade Sai, Slim Sai Aí Se eu não me engano Aqui onde eu vou É, digamos Eu esqueci A madeireira, galera Esse é o nome do lugar Que a gente vai aqui E o NPC que a gente tem que falar Entregar esse bolo aqui Ele é tipo um Um madeireiro Obviamente, né? O que mais ele seria? Aí Chegamos Qual é o nome desse lugar? Sivinia Lumbermail Ok Ê, mano Pega aqui teu bolo É Pancake time Blá, blá, blá Cara Olha quantos Slim chegando Eu quero pegar Minha quest Velho Sai Eu quero falar Com o cara Em paz Velho Mas que bicho chato Cara Que legal A roda aqui Nunca tinha visto isso Vamos lá, cara Por favor Tem bicho Tem bicho O que você dá de quest pra mim? Prêmio? Eu gosto do seu senso de humor Primeiro Osouro paga você Segundo Você não terminou Você não terminou o serviço ainda Ah Maldito Maldito As slimes Tá galera Eu perdi a quest Não consigo ler de volta a quest Agora por causa dessas drogas de Slim Vamos lá A gente tem que levar alguma coisa Pra alguma pessoa Se eu não me engano Ela aparece aqui Settings Lore Quest log Aqui ó Ela aparece em algum lugar Cara Agora onde? Dry door Aqui Até que é agora Velho Ah não É eu acho que é isso aqui Galera Desert Outpost Será que esses caras aqui São no deserto? Beauty Frederick Capitão Hilda Eu acho que é né cara Aonde mais o Goblin tá lá ainda Então vamos explorar essa área aqui Eu não explorei ela ainda Olha que da hora essa floresta velho Poxa Que 10 cara Já pensava se tivesse um bioma assim Não tem área Vamos ver se tem algo pra cá É Vamos explorar né Tem que levar esse negócio Lá no deserto Hum Será que consigo subir em cima aqui Da montanha Pra ver se tem alguma coisa Pra ver se tem algo interessante aqui né cara Ou talvez você não consiga subir pra nada Mano do céu Sai da minha frente Maldito Eu consigo Ah Tem uma caverna aqui Mas eu não consigo entrar nela Estranho Ok Morre cara Morre Sai da minha frente Vocês fizeram eu perder a minha quest com o carinha A tocha que você tá segurando Acabou-se Esvaindo É mas por isso eu fiz um monte de tocha Olha quanta coisa de cor né cara Meu Deus do céu Parem Meu Deus do céu Eu vou morrer F*** F*** Mano Meu Deus do céu Ai Seria bom uma vida né Canto Holy crap E aí Como é que eu vou matar esses caras Como é que essas Porcaria de Slim vindo Sai Slim maldita Caramba Esses caras são muito fortes Pô deu Mais um Vou morrer Ai Vamos lá Consegue Aê Ah mano Sai daqui Slim Então tá vendo Que a batalha aqui É de pessoas mais fortes Caramba Que carinha difícil Velho Preciso de vida Cara Vamos tomar esse aqui Que dá 50 de vida Que é bem maior Que 20 de vida Que insignificante Vamos lá Você tem que tomar cuidado Ele tá com pouca vida Só que se os caras não for mil E aqui não vai ter problema Eu vou salvar a floresta A todo custo Olá Olá Ai meu Deus Eu só queria conversar contigo Maldito Eles dão respawn Cara E agora Você é muito forte Não era o seguinte Eu morri pros caras Mas eu lembrei de algo Lembrei que eu tenho Poção de mana Ou seja Eu vou conseguir atacar Os caras com mais força Agora Ai Adriard Vamos lá Meu Deus O céu É muita flecha É muita flecha Sai Minha cabeça Sai cara É muita flecha Meu pai amado Deixa os caras virem aqui Vai conseguir dar um jeito neles Correto Aí Agora toma Vida Quer dizer vida Meu Deus Eu consigo errar ainda Né cara Cara Esse cara Ele dá muita Experiência pra mim O problema é que Olha só O cara Ele volta normal Depois de tempo Mas é uma slim idiota Né cara Ah Que slim Maldita Velho Sai da frente Slim Cara Olha só E agora voltou Os dois caras De volta Como é que eu vou matar Velho Olha quanta flecha Tanto sacanagem Né E eu quase não dou dano Neles Ó Acabou agora Mano Com esse meu arco idiota Que eu não vou conseguir Matar eles nunca Só que o seguinte Pelo menos Eu tô upando Velho O bom da história O bom da história É que eu tô upando Só a cabeça minha Caindo Eu tô upando Eu tô level 8 Quando eu cheguei aqui Primeira vez Eu tô level 5 Cara Então uma hora Eu vou conseguir derrotar eles Cara Porque eu tô ficando mais forte Tá ligado Assim Morrendo várias vezes Mas eu tô ficando mais forte Pelo menos Estamos nós Parece que eles não atacam Se eu não atacar eles Por que eu tô gastando Mano com esse aqui Então Esse é o problema Eu não vou conseguir matar os caras Ah É só esses dois arqueiros Na real Que os outros caras Eles não atacam Caramba velho Para de espamar Flecha Esses caras Eles não atacam Devolt É só esses dois Eu consegui matar os dois já O problema é que Se eu sair muito de longe Eles vão dar respawn Então eu não posso sair de longe Tá ligado Do lugar Vamos lá Ai Não foi uma boa ideia Atacar com essa coisa Fraca Fraca aqui Ai Ah mano É muito difícil pegar ele lá Espero que ele vim aqui Acabou agora Faço o que Tá com essa flecha Horrível Minha aqui Ah cara Mas eu sou Eu sou arqueiro nato Velho Nato de morrência Sai Caralho velho Deu uma flechada Do caramba Na cabeça dele Ok Vamos morrer Cara Dá quase nada de dano Quando eu ataco fraco Só que olha só O cara vai surgir de volta Agora aqui Reto Mas é uma desgraça Olha só De volta aqui Cara O cara simplesmente Spalma aqui Ah mano Depois eu volto aqui Galera Senão eu vou ficar Muito de tempo Parado aqui Ah Vamos assistir Achar algo interessante Pra cá Pra falar Pelo menos Sei lá Ou pegar aquela quest Ó Tem uma entrada aqui Cara Que legal A casa da Dreyard Ok Tá cheio de coisa aqui Muito ouro Por que a Dreyard Tá cheia de ouro Na casa dela Não sei Mas vamos E legal que ele é Tipo dentro da terra Tá ligado Cara Eu tenho que salvar ela Tem que salvar ela Vamos lá Eu consigo salvar ela Agora vai dar Olha só Eu fiz uma armadura É dois de defesa Não é muita coisa Eu sei Mas vai adiantar Eu tô com flechas de copper Não sei Eu consigo fazer flechas de copper Elas dão mais dano É o seguinte Eu acho que eu vou iniciar Com as flechas de copper Vamos lá Vamos segurar ela Bem forte Acho que vai dar um danão Aê Olha só O cara é empurrado Lá pra trás Velho Nossa Mas é muita flecha Velho Sai Malditos Ah velho É muita flecha Não dá Cara É muita flecha Vamos lá Vamos tirar neles aqui Os caras vão perder Bastante dano Caramba Minha vida já tá lá embaixo Ah morreu Morreu um Morreu um Aê Não Ele surgiu de volta Tá de sacanagem comigo né Amigo Você tá de sacanagem comigo né Você surgiu de volta São os malditos Mano do céu Vai tomar no rabo Velho Essa porra de Slim Vindo aqui atrás de mim agora Vai tomar no cu Slim Do céu Olha cara O que você tem que incomodar Velho Aí Consegui matar um cara Se eu não sair daqui de perto Ele não vai se palmar de volta Eu preciso ter paciência agora Não acertar as taxas do outro arqueiro E viver Vamos lá Quando é que eu passo a tomar vida? Engraçado é que eu não consigo recuperar a vida A não ser que Eu tenha uma Uma água Talvez uma Uma fogueira Recupera a vida Mas eu não sei A princípio eu só consigo tomar a vida Tipo Tomando coisa Tá ligado Aê Eu matei Aê Eu matei Velho Consegui E aí Alessia Você precisa limpar o mundo da corrupção Sim Esse aqui é o que ela fala por padrão Vamos ver a quest Obrigado pela assistência Eu não consigo Dar um prêmio pra você agora Eu preciso lutar Esses Contra esses magos Que estão Ao almoço Eu sou da grande floresta Eu posso ajudar você Novamente obrigado Meu nome é Elisa Eu sou o guardião dessa floresta Você pode entrar na passagem da grande floresta Eu acho que acredito Apertando pra cima Eu acho que o que significa Anyway É Eu vou encontrar com você de volta Em breve Ah Eu consigo apertar aqui Ah Que legal Vou pro novo mapa A grande floresta Cara Que da hora Velho Ô louco mano Vamos lá ver a grande floresta Que da hora velho Olha que show Aê Uma arvorezinha aqui pra gente subir Que da hora velho Eu tenho que conseguir subir Tem algo aqui Interessante Pra dar respawn Talvez Não consigo minerar Provavelmente eu não vou conseguir minerar nada Nesse mundo também Só tem algo pra cá Além da floresta E de umas casas Eu não sei quem que vive aqui É Ok Vamos lá Ó Elisa tá aqui embaixo Uma casa grandona E eu vou morrer Se eu cair daqui Acho que Eu só acho que eu vou morrer Tá ligado É bom a gente ir pra outro lugar Cara Que da hora Essa casa aqui Mano Porra O cara que fez esse mod Está de parabéns Muito bonito Coisas Vamos descer por aqui Agora descer aqui Vamos falar com a Elisa Vamos ver se ela vende alguma coisa pra gente Interessante Em relação a magia Mas eu não sei se ela vende Exatamente coisas de magia Vamos lá Se eu fazer alguma coisa com você Eu estou feliz que você tenha vindo Como você pode ver Essa parte da floresta está morta Isso é um trabalho Daqueles Daqueles magos Que vieram atrás de mim Algumas semanas atrás Eu cheguei em Sivinha Pra visitar alguns amigos meus Perto dessa vila Quando eu cheguei Todo mundo estava fraco E morrendo E não era só os Os villagers A floresta em si Também estava fraca É como se algo Estivesse sugando a energia dela Eu viajei para a floresta Através de uma outra vila Que é essa daqui Exatamente que a gente está E como você pode ver Foi exatamente assim que eu achei A floresta está morrendo E não é uma morte natural Eu investiguei Nas últimas semanas E parece que isso foi O resultado de uma Tentativa de trazer Corrupção para Sivinha O primeiro teste falhou Foi quando a floresta morreu E eu acredito que o segundo teste Foi quando meus amigos sumiram Eu continuei minha investigação Até que eu fui Até que uma pessoa com um capuz Chegou em mim E falou que eu tinha que sair Da floresta Eu expliquei que a floresta Estava em perigo E eu precisava reviver O homem simplesmente disse Que eu tinha que sair Da floresta E ele demandava Que o meu destino Ia ser selado Se eu continuasse na floresta Ele desapareceu logo Depois disso E aqueles homens Que me atacaram antes Eles usavam o mesmo Tipo de roupa Eu acredito que o mestre dele Esteja por trás disso Ok galera É o seguinte Eu dei uma corteira Porque tinha muito diálogo E ela falou que vai tentar E ela falou que vai tentar restaurar A floresta Só que é o seguinte Ela sentiu Que o mal Ah meu Deus Fodeu Ela sentiu Que o mal Ainda estava na floresta É exatamente isso Ah Sos malditos Parem de bater Na minha amiga Droga Eu estou sem Estou sem Mano Ela é muito mais exigente Que eu estou sem magia Sai cara Sai Deixa ela em paz Ok A gente está conseguindo Deixar ele longe Enquanto ela executa A magia dela Olha que da hora As coisas ativando lá É meu amigo Acho que você Deve ter trazido Um anel De knockback Né cara E você não aguenta Knockback Zinho Ó Ela voltou de volta Para o lugar E vai aparecer Esses caras de volta Meu Deus São os magos Agora Tá Mas esses são mais fracos Pelo que parece Morreu Para de atacar ela Ó Ela saiu do lugar Ah Mas ele é muito fraco Cara Olha só Ó que legal As coisas se chocando E a gente vai ficar Se cancelando pra sempre Amigo Mas ele está perdendo Dano Como vocês podem ver Ah Não tem amigo Ah Mas eu estou chegando Em você Filho da mãe E aí Vai fazer o que Quando eu chegar em você Hein Hein Vai fazer o que Calma Descalma Tem que ser rápido Atacou Aê Que vida Meu Deus O Caio Sete as portas Ah What the fuck Ah Ele sumonou Esse bicho Meu pai Ah Morreu Ah Morreu E aí Tá Beleza Next Next Beleza Agora eu não vou ler Porque é muita coisa Pra ler Magic Leaf Vou ganhar alguma coisa Ah Que legal Eu não caio Eu não tomo dano de queda Que da hora Velho Aí É só isso Só isso Guria Tá Ela precisa O que ela precisa fazer Ah Isso aqui foi A missão que eu concluí E ela me deu vida Pô A mana que eu queria Você não me deu Né Fia Eu acho que ela me deu Eu tinha 25 de mana Ah Elyse Enotes Of Corruption Tá Mas é só isso Ela não deu coisas Muito além disso aqui Vamos dar uma explorada Galera Só ver essa floresta Aqui Pra ver o que mais A gente encontra aqui Mas eu não acho Que tem muita coisa Pra cá É Viu Não tem mais nada Pra cá mesmo E Sei lá A gente vai continuar Nossa jornada Pra falar com Com o Paul Não Com o Paul A gente dá forma Vamos chegar na próxima vila E aí eu encerro Beleza Galera Essa parte da floresta É totalmente nova Como vocês podem ver Então eu ainda não Explorei isso aqui Ah Essa floresta É realmente Muito grande Cara Nossa Não vai chegar no fim Nunca Isso aqui Olha só Tô vendo uma coisa Que é um mapa Tá com Bagulex Beleza Vamos lá Chegamos no deserto Que é onde tinha aqui Olha que legal As plantas aqui Um Goblin Spalmou Ah E sai Ele não dá dano em mim Coitado Tá Ok Eu posso fazer isso aqui No próximo episódio Beleza Esse portal Ele não vai sair daqui Sai daqui Slim Maldita E aí Ei cara Isso aí de nada Interessante pra mim Água na real Seria interessante Comprar Tem alguma coisa aqui Além de uma torre Não Cara Essa vila Tá muito bonita Olha que legal Tipo uns tecidos Ah é só isso Ué Não tem mais né Ó Tem um viking Aqui também E aí mano Você tá meio longe né Um viking num deserto Faz o mínimo sentido isso Você acha que você é forte o suficiente Sim Não é Hum Tá Eu não consegui comprar nada dele E você Também não consegui comprar nada Você deve ser inútil né Você vai de roupa pra gente Vent planters Tá Nada interessante Olha que legal Essa coisa aqui Um barco velho Que maneiro E aí mano De boa Não Eu não acredito nisso Não pode ser verdade Não pode ser verdade Tudo de volta Não Galera É o seguinte Eu vou finalizar Tudo de boa aqui No próximo episódio Eu vou começar lá Beleza Eu espero que vocês tenham gostado Meu nome é Mercando Até Até a próxima Tchau 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 Tchau